Para sal, de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, para sal, é bungalão. Lá não existe felicitagem da aranha seu, pois que morra lá no morro, já vive pertinho do seu. Bem alvarada, bem passarada, alvorecer, sinfonia de partais, anunciando a noite zero. É o morro inteiro, no fim do dia, reza uma preze, Ave Maria. É o morro inteiro, no fim do dia, reza uma preze, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. E quando morro escurese, eleva Deus uma preze, Ave Maria. 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 Eu morro em teu, no fim do dia, reza a matriz e ave maria. Ave Maria, ave Maria, e quando morro escurece, eleva o teu suma prece. Ave Maria, ave Maria.